Eu sei que a gente terminou, que não estamos bem Você distanciou e eu também E superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta tirar roupa em cima de outras famas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer da intenção de preencher Um vazio que nunca vai se preencher Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor completamente No luz, suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor completamente No luz, suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Eu sei que a gente terminou, que não estamos bem Você distanciou e eu também E superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta tirar roupa em cima de outras camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer da intenção de preencher Um vazio que nunca vai se preencher Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor completamente No luz, suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor completamente No luz, suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz 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 A CIDADE NO BRASIL